Mas existia muito, tipo, antigamente existia muito, tipo assim, os homens comentavam baixando meus vídeos e tal, e depois a mulherada, viu, queria aprender, queria fazer igual, que sei o que, blá blá blá. Às vezes a Yasmina tomou conta também, e os caras que gostavam de estar lá assistindo, tipo, toma conta desse espaço, falam assim, ó, sai daqui, mano. É, hoje em dia, filho. Sabe eu, punheteiro? Se tem uma raça que eu odeio, é punheteiro, mano. Nossa, mano. Caralho, mano. Eu passo mal. Eu passo mal.